Música Meus amigos, vamos para o segundo momento aqui no canal Clayton Fiusa TV, let's go! É o seguinte, está rolando aí uma discussão no passarinho das tretas no Sgo Twitter, de uma postagem do mitico do canal Podpá, é o Podpá que recebeu aquele cidadão lá, esse aqui, é esse que vocês estão vendo, recebeu ele e a entrevista rendeu quase 300 mil espectadores simultâneos. E daí então, foi feita uma pergunta para esse cidadão, se ele receberia o presidente da república Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, e a resposta que ele deu foi essa que eu vou trazer para vocês aqui no canal Clayton Fiusa TV. Já aproveita a oportunidade, né, deixa eu ver se aparece aqui, que sumiu, aí aproveita, sabe o que você vai fazer, ó? Dá like! Aproveita e já deixa logo aí o seu like, vamos conferir a entrevista, deixa eu ver se já apareceu na tela, peraí, aqui, bora, aparece, não apareceu, cadê, 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 cadê? Vamos ver se aparece agora, redefiniu, ah, apareceu, é, sempre uns probleminhas técnicos acontecem, né, vamos lá, aqui é tudo gravado ao vivo, sem ir a nem beira, vamos lá, o que foi que ele falou? Vamos lá! Dele, ele chamou porque quis, e perere, parará, né, querendo assim, ah, isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser, ok, mas vamos ver aqui a resposta que Bolsonaro deu para o mitico do, do pó de pá, a resposta que ele deu foi essa, Nunca pedi para, olha aí meu, nunca pedi para ir em pó de pau nenhum, falei apenas com o Flow, olha aqui a resposta que ele dá naquele estilo bem sarcástico, nunca pedi para ir em pó de pau nenhum, apenas falei com o Flow, ele só apenas falou com o Flow Eita pila, é o seguinte, ele já tinha falado com o Flow, né, assessoria de imprensa do presidente, negociou com o Flow podcast, tudo direitinho, o resultado foi aquele, 5 horas e meio de transmissão de live, mais de 450, aliás, 450 mil foi, não, quase, 574, 450 foi o de caratapa, foi o caratapa do Rica Perrone, quase 600 mil, 572, 573 mil, em 5 horas e 27 minutos, Com quase 10 milhões de visualizações, se não falha a memória, o que foi que o pó de pá conseguiu, com o 9 dedos, 300 mil visualizações, e o público que ele fez, ele levou, ó, meses, e com o Flow foi em dias, Tanto é que a repercussão foi grande, ao invés de ficar nesse pensamentozinho de, o menino do dono da bola, porque se não jogar do jeito que ele quer, ele pega a bola e vai embora, Não, ele tem que pensar como profissional, pensar como profissional, opa, aqui eu estou vendo uma oportunidade, além de eu trazer um presidenciável, Eu vou perguntar, aquilo que eu quero, vou tirar as minhas dúvidas, ô, Mítico, Mítico, sei lá como é que é o nome dele, também não me interessa, perdeu a oportunidade, Se esse canal, aqui, tivesse a oportunidade que o Flow teve, e que o Rica Perrone teve, claro, eles são grandes, tem uma estrutura boa, aqui não, aqui é um canal pequenininho, Ou, mas se eu não tivesse a oportunidade, eu não ia fazer pergunta, eu não ia tirar minhas dúvidas, e eu ia ter um retorno, um retorno como eles tiveram, retorno de inscritos, retorno de like, retorno de outras coisas, Se acha que, com esse seu pensamento aí, ou você do pó de pá, acha que vai ter sucesso, então vai em frente, ou então, observe os outros aí, que tiveram a presença dele, veja os números, veja os resultados, e veja a relevância, viu meu filho? Essas horas aí, a gente tem que deixar o, o senso de dono da bola de lado, e agir com um pouco de profissionalismo, eu espero que vocês tenham gostado aí, desse vídeo, se você gostou, dá like, e se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber novidades, aqui no canal, Cleiton Filza TV, Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, até a próxima, sobe o som... Valeu galera, fui!